Não dá para ver, não é? Eu estou vendo como é que não dá para ver, mano. Pessoal, nós flagramos aqui um carcará comendo algo que nós não conseguimos identificar. Eu meti mais perto e ele puxou. Ele já está querendo ir embora. Viver todo. É só voz de abri. Abre assim. O bico dele é assim. Nossa, ele comecei a ir para o meu dano. Nossa, ele comecei a ir para o meu dano. Nossa, ele comecei a ir para o meu dano. Gente, ele tava comendo Uma língua de boi Conseguem ver? É uma língua bovina Deve ter peguinho alguma só Porque tem aqui perto